Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Justamente pela identificação biométrica da justiça eleitoral ser assim tão moderna e precisa, alguns cuidados são necessários na hora da votação. O dedo não é balançado, não. Você simplesmente pousa o dedo no leitor biométrico, aguarda a orientação para retirar e também não pode colocar e tirar de uma vez. O leitor precisa perceber que foi colocado um dedo ali, ele vai fazer a captura da imagem e você pode retirar o seu dedo e aí tem um certo tempo ali e o próprio mesário vai te orientar. É um lugar onde tem muita umidade e você tem que tentar secar um pouquinho o dedo. É uma região seca, você tem que tentar umidificar um pouco o dedo para que ele possa ter uma gordura razoável ali que permita a coleta da digital da melhor forma que precisa. coisa prática ali, você passa na própria testa que você tem um pouco mais de gordura nessa região e pronto, você praticamente já é muito fácil.